Adoro cinema! Ei! Olha por onde anda! Desculpe! Só preciso me ajeitar aqui! Ah! Tô com muitas coisas nas mãos! Ok! E se eu tentar comer assim? Você está fazendo muito barulho! Ok! Consegui abrir! Kate, isso é ridículo! Me dá aqui! Encaixe o canudinho no meio da caixa assim! E agora despeje suas fritas do outro lado! Gênio! É, eu sei! Não é difícil! Como uma batata, beba o meu refri! Valeu, Jake! Estar disponível ao telefone é um pouco arriscado! Especialmente quando você tem uma guloseima saborosa nas mãos! A Eva tá ligando? Alô? Ok! Me conte o que aconteceu! Esse conselho que você está dando é ótimo! Mas veja o que isso custou a você! Ah! Quanto tempo fiquei no telefone! Ah! Tempo demais para uma sobremesa gelada! Que triste! Acabou-se o que era doce! A menos que... Acho que acabei de encontrar ouro! Sem o canudo, esta tampa pode se transformar em outra coisa! Tipo um porta-casquinha de sorvete! Nada de sorvete derretido nesses dedos! Você realmente deveria comer isso, no entanto! Isso! As pizzas estão quentes! As almofadas estão no lugar! Agora, o que mais está faltando? Planejar uma festa na moleza! Pratos descartáveis? Podia jurar que tinha comprado! Isto só faz ser estranho hoje! Ah! Aqui estão eles! O que eu faço agora? Já estou vendo tudo! Cada um vai pegar uma fatia! E os recheios vão cair por toda a parte! Eca! Eles nem vão se dar conta de que estão segurando comida! Não! Não vai dar certo! E não tenho tempo de ir ao supermercado! A menos que eu faça meus próprios pratos! Tem um monte de caixas de pizza aqui! E como não usamos as tampas... Dá pra cortá-las do tamanho que quiser! Estes quadrados devem servir como pratos! O tamanho é perfeito! Aqui está o seu David! Calabresa com azeitonas! Minha preferida! Viu só? Sem bagunça! Só não sou o melhor organizador de festas! Curtindo um pouco de fofoca durante o almoço? Eu não posso acreditar que ela fez isso! Sim! Vou ver se isso é mesmo verdade! Você não vai lavar suas mãos? Enfim! O que mais ela disse? Hum! Está tão salgado! Alguém compre um guardanapo pra essa garota! Ela está sujando tudo! Ah não! Ela não iria! Não! Não no cabelo! Ei! O quê? Está bem desagradável, não é? Mas sem guardanapos por perto, você tem que pensar de forma criativa! Aqui! Por que eu não pensei nisso antes? Agora seus dedos não tocam em nada! Super útil, não? Sim! Eu fiz um pra mim também! Que ideia excelente, Adam! Triste é ter que limpar a bagunça da festa! Meu apartamento mais parece uma lixeira! E alguém ainda deixou a embalagem de chips aberta! E começou a metade! Ei! Ela não quer parar fechada! Mala sério! Agora sim! Hã? Oh! Chips de graça! Não! Não! Nossa! Uf! Nunca jogue chips bons fora, Adam! Quê? Se quiser fechar um pacote de chips, basta dobrar assim! Agora enrole a ponta cuidadosamente! Continue até a base da dobradura! Viu só? Coloque seus polegares debaixo dela e vire! Prontinho! Sou ou não sou o mágico dos pacotes de chips? Agora nenhum chips escapará daqui! Eu acho que você deveria ir em frente, Olivia! Oh! Tenho que ir! Hora de provar minha obra-prima de cerejas! Hum! O cheirinho tá demais! Kevin, eu fiz uma torta de cereja pra compartilhar! Mas sinta só o cheiro disso! Ah, sim! Não! Odeio quando isso acontece! Vamos lá! Isso não vai funcionar! Eu gostaria de ter um cortador de pizza agora! Quase consegui! Vamos! Uou! Eu não sabia que eu era tão forte! Mas talvez isso seja uma benção disfarçada! Acho que descobri algo! Pegue uma tesoura como essa! E passe cola quente ao longo de uma de suas lâminas! Em seguida, cole o pedaço de triângulo quebrado nela! Segure-o até secar! Agora, veja só! Dessa vez, nenhum ingrediente vai escorregar! Temos uma decolagem, senhoras e senhores! Eu te amo, querida fatia de pizza! Quer testar? Que faca ensanguentada! Eu não consigo ver isso! Espero que você esteja com fome, Sofia! Eu realmente poderia me distrair um pouco! Não! Ainda tem sangue por toda parte! Este pedaço parece muito bom! Olha só quanto molho! Como é que eu devo comer isso? Ah, assim! O quê? Eca! O que somos? Animais? De jeito nenhum! Minha piranha! Isso poderia funcionar! Venha para as minhas garras, asinha! Nham! Delícia! Ah! O quê? Por acaso, minhas roupas sujas e minha boca saborosa de molho assustaram você? Uaaaaaah! É o monstro da galinha! Que gato assustado! Uh! Ei, você trouxe o jantar? Sim! E escolhi o meu favorito! Frango quente e cocante! Olha só isso! E o cheiro é ainda melhor! Nada mal! Só falta uma coisa importante! Seja gentil e pegue o ketchup pra mim! Quem tá ligando? Oh! Oi, Sofia! É isso que você queria? Eu vou abrir pra você! Sério? Essa garota me obriga a fazer tudo! De nada! Acho que mereço um pedaço agora! Outro? Tá bem! Feliz agora? Ela é inacreditável! O que ela pensa que eu sou? Seu esguichador de ketchup pessoal? O que você acha disso, hein? Agora vamos ao grande final! Não é que a ketchup que chegue, não é? Ah, eu tenho que ir? Agora é só agitar tudo! O que? Tá legal! Na verdade, talvez você esteja no caminho certo! E eu nem preciso parar para esguichar! Me dê esse saco! Afinal, fiz todo o trabalho! Temperadinho! Cara, isso é mesmo muito bom! É por isso que é o meu favorito! Que truque ótimo! Oh, valeu! O ketchup é realmente o condimento perfeito! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti